Bem-vindos ao novo vídeo do Perita Animal. Hoje nós vamos ensinar como fazer biscoitos para cachorros e gatos no micro-ondas. Nós vamos precisar de frango, forminhas para biscoitos, ovos, um batedor de mão e um garfo e farinha de arroz. Vamos começar batendo os ovos. E aos poucos vamos colocando a farinha de arroz. Se a massa ficar muito grossa, nós podemos colocar mais um ovo. E aí a gente já coloca o frango cozido sem sal e sem temperos. A gente vai batendo e se a massa ficar muito líquida, você pode ir colocando mais um pouquinho de farinha de arroz para que ela fique consistente. Vamos espalhar um pouco de farinha de arroz pela mesa para começar a trabalhar essa massa. E aí vamos abrir a massa um pouco com o rolo, de acordo com a espessura que você quiser. Se ela estiver grudando, coloque mais um pouquinho de farinha de arroz. Agora usamos o molde escolhido para dar o formato aos biscoitinhos. Um pouquinho de farinha de arroz no prato para que elas não grudem e vamos colocando todas as bolachinhas aqui. Levamos ao microondas por 4 minutos, 2 minutos para cada lado. E esse é o resultado. Elas ficam crocantes, saborosas e perfeitas para cachorros e gatos. O vídeo de hoje fica por aqui e agora os nossos amigos vão provar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!